E aí, que o funk sano? Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai Fala que é nóis Hoje, Everton tá de pentão alongado Lembra dos tempos que eu era quebrado Graças a Deus o Kiski levantou Véi sim, vou ver que hoje tá lazer E o Domingão tá aí, é dia de rolê Véi sim, vou ver que hoje tá lazer E o Domingão tá aí, é dia de rolê De rola, de rola com o DJ, DJ que você tá querendo treta Toma na boceta, na boceta, quer na boceta Toma na boceta, na boceta, 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 na boceta Depois empenar foda, depois empenar foda, na garupa, dois irmãos, dois irmãos Eu dava pela, não demora, hoje que eu tô de nave, ela quer caô, ela quer caô Brigava só na mão, hoje é só maquina das pirães que foram hoje e retorou, elas retorou Ela senta na dos, ela senta na Glock, ela senta na Kalashnikov Ela senta na dos, ela senta na Glock, ela senta na Kalashnikov Ela senta na dos, ela senta na Glock, ela senta na K É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá? Obrigado.